O Senhor, comece a orar isso, comece a falar com o teu Espírito Santo em Deus Ele está neste lugar, cá te preocupado, Ele está neste lugar para te acusar Ele é aquele que te consola nas horas mais difíceis Ele é aquele que te volta, Ele é aquele que te sustenta e te ajuda Ele é aquele que te enxuga as suas lágrimas, sinto o namor de Deus Olha aí, homem, olha o que te sustenta e Deus vai te tomar neste lugar Se você enxugar esse lugar, você não vai sair da mesma maneira que você chegou O Senhor, comece a orar isso, 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 comece a Realidade, pra igreja, é a oportunidade Vamos lá ver a chica, o do poder do poder Vem bem tarde, não foi só o passado Caí em jogador, meu Deus, pra desviar Era o arreio da chica, o ser que podia Os sonhos que vivem, amém Estre no santo Deus, consorador O Espírito Santo, o do poder do poder Estre no santo Deus, ele pede no santo Deus Espírito Santo, estou aqui Não te falo, mas eu sou o meu coração Só quem me diz o que é uma mancha de Deus Vem, o Espírito Santo, o meu Deus Vem, o Espírito Santo, o meu Deus Vem, vem, o Espírito Santo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, o Espírito Santo, o meu Deus Vem, o Espírito Santo, o meu Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL